E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox essa vez, galera, de um minigame que eu nunca trouxe para o canal, que parece ser bem divertido, que se chama Battle of the Titans, na verdade é Battle of Titans, é do mesmo criador do Fight the Monsters, que é uma série que vocês curtiram bastante e eu pretendo trazer em breve mais um vídeo dele que teve atualizações, na verdade teve atualização, e lá na descrição tinha lá, para eu jogar a sequência, que provavelmente é a sequência daquele minigame lá, então isso aqui é a Batalha de Titãs, e vamos enfrentar monstros gigantes também, né, e a mulher mandou a primeira missão, eu ir para a Cidade Vermelha, eu acho, e olha só, temos um cara aqui, capacete de louco, posso comprar arma nesse aqui, inclusive, mas onde que eu mostro meu dinheiro? Eu tenho 100 de dinheiro, vou comprar uma espada de água, será que vale a pena? Hum, não sei, na verdade primeiro eu vou de faca, não sei se, se eu vou precisar, se os bichos são tipo, como é que eu fecho isso aqui? Só sai de perto? É, tem como salvar também, é bom salvar nos status, nos status aqui, força, peraí, tá, força, posso resetar os status aqui, para aumentar o dano, né, skill para deixar a gente melhor com armas, e, o que que é essa constituição? Ah, beleza, desculpa o corte, acabei de espirrar aqui, então isso aqui você gerencia sua vida, aumenta sua vida, eu estou no nível 1, o máximo de nível aqui é 15 mil, beleza, como é que eu distribuo, eu não sei, tá, ok, vamos começar então, deixa eu fechar aqui, esse teleporte aqui seria para Red City, eu tenho que ir para lá, mas, vamos ver se tem algum monstro aqui por perto que eu consiga derrotar, primeiro, o outro esquerdo bate, cara, que interessante, hein, Provavelmente eu vou tomar uma costa aqui de início, porque eu acho que eu tenho que ir lá para a cidade vermelha, e assim que a gente vai mudando de mapa lá, estou nível 3, meu Deus, vou tentar dibrar aqui, ó, ai meu Deus, me bateu também, ó, me pede esse aqui, ó, opa, estou acertando, ai não, batindo errado, Pega esse aqui, ó, opa, mais um só, eu derroto ele, boa, evoluiu, o cara me ajudou, ai meu Deus, haha, boa, moleque, o cara me ajudou, ele pode me matar também, vou mandar aqui um TI para ele, Ele me ajudou a matar, eu ganhei também 30 de dinheiro ali, e bom, a mulher falou que eu tenho que ir lá para a cidade vermelha, mas eu vou comprar essa espada azul, que você viu o dano do cara? Parece que é bem mais, mais, como é que pode dizer, o dano parece ser maior, né, então eu vou comprar essa espada aqui, vamos sair de perto, está na minha mão aqui, ó, vamos salvar, save, Meus status, eu não sei como é que funciona, ah, eu tenho que clicar, então eu vou aumentar aqui, ó, um desse aqui, e eu aumento meu dano, né, então, Ah, tá, skill só para usar, skill só para usar armas melhores, entendi, vamos deixar dois de dano aqui, e eu vou fazer esse esquema aí que ele falou, ó, Que a mulher falou, no início, quando vocês forem entrar no jogo, quem quiser jogar, inclusive, na descrição o link, ela fala que eu tenho que ir para a cidade vermelha, É um barulho do Kamehameha, como assim? Caraca, olha isso, caraca, e galerinha, se você gostar desse vídeo aqui, não se esqueça do seu gostei, o seu like é muito importante, Beleza? Muito obrigado, e ó, temos aqui a loja de armor também, de armadura, caraca, que minigame legal isso aqui também, cara, as armaduras são bem mais caras, Tá com barulho de elefante aqui, cara, devem ter armas mais fortes aqui, né, mas eu preciso de... é, com certeza, mesma arma? Mesma arma, eu preciso de nível mais alto, eu não sei se a música está muito alta, espero que vocês estejam conseguindo me escutar, na verdade, eu posso fazer isso aqui, ó, Acho que essa música agora ficou um pouco mais alta, tem outros casinhos aqui, eu estou numa cidade, né, Red, Red alguma coisa, vamos ver se eu consigo enfrentar os monstros daqui, galera, vamos ver, Ah lá, herói, herói, as menininhas que falam no início lá, você está no mar, não sei do que, a casa do dragão, essa área, essa grande área é incrivelmente perigosa, Muitos humanos... caraca, como se fossem muitos humanos morreram aqui, né, viraram lenda aqui, não acredito em vocês, Paxox, Cara, nossa, beleza, tem que chegar nessa torre então aí? Tem um longo caminho para chegar lá, herói, bom, vamos lá, vamos começar, vamos continuar a nossa aventura, né, Mas não sei o bicho escrito aqui, não, aqui tem algum outro lugar? Vamos ver o teleporte, não, não tem outro lugar aqui, não, e esse bicho aqui, eu consigo enfrentar ele? Caraca, galera, o tamanho do bicho, level 40, será que eu tenho que morrer de propósito aqui? Ó, eu vou tentar morrer aqui, eu vou tentar ver se tem algum outro bicho mais fraco, caraca, o que que é ali, velho, um tubarão no... na terra? É, provavelmente o cara está correndo porque os bichos estão fortes mesmo, é um tubarão na terra mesmo, cara, que loucura, bicho, eu estou correndo aqui para o perigo mesmo, eu acho que eu tenho que morrer para continuar a quest, né? Olha lá, nossa, tomei um dano só, olha só a minha vida, como é que foi? Sai! Nossa, esse bicho é muito forte, eu vou morrer, ele está aqui de longe, eu vou morrer, vamos ver se é isso que eu estou pensando mesmo, se eu morrer, não vai aparecer alguma conversa aqui, não, Ué, gente, eu não entendi tanto isso aqui, não, né? Sinceramente, não entendi, haha, eu achei que eu tinha que... Morrer para a mulher falar alguma coisa comigo, vocês viram? Talvez eu tenha que continuar reto no mapa ali, né? Bom, quem já jogou esse minigame, me dê a dica que eu tenho que fazer, galera, porque... Pior... Nossa, o pior é que eu não consigo teleportar lá para onde eu estava, né? Eu não sei se é aqui nesse solstice que eu estava. Tá, deixa eu ir aqui para trás, talvez aqui atrás seja onde eu estava, porque tem umas árvores, está vendo? E lá onde eu estava é uma área de floresta. Vamos ver. Essa música também é alta para caramba. Ah, acho que... Não, tem outros bichos diferentes aqui, cara. E, rapaz, eu vou conseguir enfrentar isso também ou não? Acho que não, hein? Ah, vamos ver o nível deles. Se eu não conseguir, eu vou ter que tentar ir naquele solstice, talvez, sei lá. Swamp lands. Nossa, escurão aqui, cara. Nível 10. Nossa, mas o nível 10 convida para caramba o bicho. Vamos ficar gibrando ele. Ele fica em pé. Vamos lá, galera, gibrando. Ai. Meu Deus, sai de perto. Cara, é difícil de bater sem ele me acertar lá. A bicha tem muita vida. Eu vou morrer também. Sai. Ah, meu Deus, eu vou morrer para esses bichos aqui. Tentar teleportar para esse solstice, então. Eu não consigo teleportar. Por quê? Cada golpe que eu acerto, eu tomo um golpe também, olha lá. Ah, me mata logo. Tem um bichão com um olhão ali, olha. Aquele olhão parece um bicho do... É um titã. Esse é um titã realzão mesmo. Tentar voltar lá para aquela cidade aqui. Vamos ver se é lá que eu nasci. Porque essa aqui está difícil, cara. A mulher manda a vipicidade aqui. Eu não consigo fazer nada, coitado de mim. Ah, beleza. Agora sim vamos poder evoluir, galera. Agora sim. Vamos poder evoluir. Aqui vai ser safe. Aqui vai ser bem mais tranquilo. Porque os bichos aqui estão no meu nível, né? Eu estou nível 3, eu acho. Os bichos aqui estão nível... Oi, o bicho ali teleportou, sumiu, entrou para a terra, não sei. São os Cerberus, né? Lobo de 3 cabeças. Ó. Estranho, né? Espera aí, ó. Vamos ver. 12 de dano. E essa aqui? Bate, bate. Ah, dá menos dano mesmo. Mata. Beleza, o cara ia roubar o frag aqui. Vamos pegar mais habilidade aqui, ó. Meu Deus. Deposita, coloca rápido. Nossa, que demora para botar status. Aí vai abrir de novo. Caraca, hein? Sai lag. Boa! Caraca, cada um que eu estou matando eu estou... Ganhando ponto. Eu vou fazer o seguinte aqui. Agora eu vou botar, ó. HP. Botei? Não, está meio zoado esse aqui. Agora foi. Não, não, não. Teleporte não, status. Sai. Boa! Dois golpes eu estou matando agora, galera. Só que eu não evoluí dessa vez. Mandando para cá, porque aqui acho que tem monstros novos ali, ó. Tipo um outro lobo ali, gigantão. Porque ele é um lobisomem, né? Hum, interessante. A música está até mudando aqui. Caraca, esse lobão aí, velho. Ai, é nível 8, ele. Beleza. Sai de perto. Show, show. Ah, o cara está muito forte. O que ele está fazendo aqui? Ele está muito forte, roubando os frags aqui da gente. Vamos depurçar mais pontos aqui, ó. Colocar esses dois pontos em força de novo. Sai de perto, bicho. Vamos salvar. Fecha aqui. Toma. 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 Deixa eu aumentar o volume, porque essa musiquinha está baixa, né? Show demais, galera. O cara está correndo ali, ó. Por quê? Eu quero matar aquele grandão ali. Acho que ele está fazendo isso para suar, né? Levar o bicho lá para... Para a cidade. Ah, o bicho voltou. Acho que ele teleporta. Ele não pode ir muito longe da área dele. Toma! Toma! Boa! Aqui, ó. Ele aqui, ó. Não tem medo de você não, amigo. Dibrei, dibrei. Dibrei de novo. Vai, só no dibre. Ah, estou dibrando nada. Estou só apanhando aqui agora. Boa, galera. E quando a gente evolui, a gente ganha ponto. A gente recupera a vida, desculpe. Vou botar aqui. Colocar em skill aqui uns... Dois. E mais um aqui em vida. Ok. Bate nesse otaro. Haha! Beleza, derrotamos. Pegar esse gigantão aqui de novo, lobisomem. Nossa, o tamanho do que lá, velho. Aqui lá não vou conseguir não, hein? Esse bicho aqui meio burrinho, ó. Fica caindo no conto do vigário. Ó, derrotei. Beleza. Cara, aquilo lá é muito... Aqui lá acho que eu não consegui fazer nada não, hein, galera. Pior que eu estou com bastante dinheiro já, né? Posso comprar até uma espada melhor. Inclusive, acho que é isso que eu vou fazer. Mas daqui a pouco. Deixa eu botar aqui mais ponto, ó. Tem mais dois. Mais um aqui. Um aqui e um aqui. Vamos salvar. Beleza, vem cá, seu monstro. Sai de perto de mim. Beleza. Tá tranquilo até então. Aqui nesses monstros pelo menos, né? Vamos ver esse daqui. Derrota. Eita. Derrota aqui. Pega. 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 Vai, rapaz. Nossa. Beleza, evolui. Como eu não tenho armadura, tá difícil de enfrentar os moncinhos. De ficar tancando mesmo. Ok, mais status aqui, né? Mais força. Deixa eu botar oito de força. Depois eu começo a botar nos outros ali. Salva. Não sei se tem um jeito de bater e esquivar. Tem como, né? Mas é difícil de bater e esquivar. Ó, eu consegui derrotar esse aqui. Eu quero ver aquele gigante que tava aqui. Aquele Cerberus grandão. Ó, a música tá mudando. Vamos ver se nessa área ele tá. Até porque essa área também é melhor que tem mais monstros, né? E aí eu posso voltar lá. Ih, rapaz. Vou baixar aqui que aumentou. Cerberus Woods. Agora sim é a floresta dos Cerberus, né? Só que eu acho que ele foi derrotado. Ah, não. Ele tá lá embaixo, ó. Vamos tentar enfrentar aquele bichão, hein? Toma. Toma. Derrotei. Boa. Evolui. Toma, Cerberus. Ô, esse aqui é mais forte? Level 5 esse aqui, cara. Caramba. Beleza. Eu evolui mais aqui, então eu vou botar mais um aqui, ó. Precisando de vida. Sai de perto. Ai, beleza. Tem que evoluir aqui, galera, senão eu vou morrer. Ai, meu Deus, acho que eu vou morrer. Nossa, pra ir pros dois. Minha vida tá recuperando devagarzinho, mas tá. Nossa, olha o lag os bichos travando ali. Vem cá, vem cá. Vem um só. Ah, mentira. Eu vou morrer. Viu que deu um lag louco aqui e o bicho me atacou? Ai, meu Deus. Eles vêm andando juntinho, né? Ferrou, amigos. Ferrou muito. Aí, beleza. Vem pra cá. Boa, matei. Ai, meu Deus, vou morrer. Ah, mentira, cara. Nossa, galera. Tá, beleza. Nossa, eu voltei pra essa cidade aqui. Não, vamos teleportar lá pra aquela outra. Eu quero ver o server do grandão lá, cara. A gente finaliza esse vídeo maravilhoso, galera. Curti, hein? Gostei pra caramba. Vou ter mais dinheiro agora. Vou comprar uma arma melhor. Nossa, acho que eu vou juntar um pouquinho mais aqui, cara. E vou comprar a de fogo, hein? Custa 450. A mente de água tá aqui ainda. Eu faço isso mesmo. Vou matar esses aqui. E eu já volto assim que eu tiver conseguido dinheiro pra pegar a espalha. Beleza, galera? Beleza, galerinha. Voltei e consegui os 450. Vamos comprar aqui a Fire Sword. Agora sim. E vamos... Primeiro vamos colocar aqui status, né? Que eu consegui mais pontos. Tem dois pontos. Vou deixar aqui no 8 igual eu falei. Veja que aqui é meio bugado aí. Tem que ser um pouco mais na direita aqui, ó. Vou colocar mais aqui. Beleza. Mas por que que não foi pro 4? Oxe! Tá livre de 16 já, caraca. Beleza, vamos salvar. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. Fecha status. Vou arrastar a faca. E... Aqui, 7x5 de dano. Isso aqui dá de 14x19. Olha que bonita. Beleza. Vamos lá, Caminho, então. Vamos testar nesses monstros aqui. Vamos até lá os Cerberus pra gente finalizar. Provavelmente eu vou morrer pra aqueles Cerberus lá. Mas eu só quero ver ele, cara. Quero ver ele porque ele é um bicho muito louco. E no Fight of the Monsters ele era um monstro muito forte. Que se eu não me engano eu derrotei ele. Ganhei a... A capacete, a armadura dele. Isso, eu acho que eu consegui sim. Aí eu fiquei fortão lá, rapidão, cheio de defesa. Olha só, meu dano tá mais alto mesmo, cara. Ó, 20 que deu. Caraca. Eu vou até lá sim, matando os bichos como? Só nas espadadas de fogo, cara. Toma. Ai, meu Deus. Esse bicho tá me empurrando. Socorro. Vai eu colocar mais em força? Porque... Pra aumentar nosso dano, né? Ai, meu Deus. Evolui. Boa. Evolui. Vou colocar aqui mais em força, só. Mais três pontos que eu tenho. Imposito. Isso. Vai, 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 vai. Boa. Salva. Ai, meu Deus. Toma. É difícil, cara. Tinha que ter um botão pra... Pra bloquear, né? Pra diminuir o dano. Seria bem melhor. Mais prático. E agora eu preciso colocar naquele último lá pra gente... Encher nosso HP mais rápido. Pelo visto que lá pra eles quiserem. Olha aqui o bicho que me matou. O otário. Me vinguei. Beleza. Ué. Consegui pegar uns itens. Boa. Olha isso, galera. Caraca. Minha defesa aumentar agora? Eu não sei se aumentou. Mas eu tô muito louco aqui agora, cara. Oh, gostei, hein? Toma. Bom, eu não sei se aumentou a defesa, mas eu tô... Que eu tô muito louco, eu tô. Só que minha cabeça aqui é tão grande... Que tá bugada ali, ó. Toma. Eu ganhei mais ponto. Não ganhei? Fala que eu ganhei. Eu sei que eu ganhei. Beleza. Mais um aqui, ó. Tem que vir pra quatro. Beleza. Foi. Quase cliquei no teleporte. Atrás de mim ainda? Toma, então. Nossa, eu debrei tudo ali agora. Ah, esse aqui eu já não consegui. Beleza, galera. Olha o bichão ali, gente. Olha o bicho vindo. Eu sei que eu vou tomar uma coça pra ele. Mas a gente tem que ser corajoso. A gente tem que tentar, galera. E sobre aquela missão lá que eu não sei o que tem que fazer, nem a quem a gente vai jogar. Por favor, me informe. Ai, meu Deus. Olha o tamanho do bicho, velho. Como é que ele anda? Ele tá bugado? Ai! Oh, parece que dá pra derrotar ele, hein? Sai de perto. Mas ele me acerta. Mesmo de longe. Olha lá! Ah, vou morrer. Tem como não. Vai me acertar de novo, ó. Me acertou. Uh, me jogou longe agora. Vem cá, então, seu monstrengo. Cheguei, ó. Tô te esperando aqui, ó. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Se não, bichão. Olha essa primeira pessoa, galera. Que coisa louca, velho. O bicho é muito insano. Mas, infelizmente, não vai dar. Ó, eu me acertar de novo. Não tem como. O bicho acerta de longe. Eu me acertou de novo. Tá vendo? Vou morrer. Me mata, então. Vou morrer com honra. Beleza. Morri tentando, galera. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu gostei. Seu like é muito importante. Minhas coisas continuam aqui, pelo menos, ó. Minha roupinha aqui. Se você gostou, como já disse, né? Deixa o like. Mostre o vídeo pros seus amigos aí. Que não conhecem o canal e que possam gostar. Vai ser de grande ajuda mesmo. E quem quiser jogar esse minigame, o link tá na descrição, beleza? Um abraço pra vocês, galerinha. E até mais. Falou!